Santo do dia 23 de novembro, São Clemente I. O Santo do dia 23 de novembro foi o terceiro Papa a governar a Igreja Romana. São Clemente I é lembrado nesta data com muita alegria e veneração. Vamos conhecer a história e a oração? São Clemente I, o Santo do dia de hoje, foi quem assumiu a Cátedra de Pedro após os Papas Lino e Anacleto. E com muito empenho, ele conseguiu reger a Igreja de Roma entre os anos de 88 d.C. e 97 d.C. No pontificado do Santo do dia 23 de novembro, se sobressaiu um documento de primeira grandeza, a Carta de Coríntios, escrita em 96 d.C. Ela foi fundamental a favor do primado universal do Bispo de Roma, pois a comunidade cristã de Corinto, sendo perturbada por agitadores invejosos e presumidos, começou a ameaçar a ruptura e a desagregação. O Santo do dia 23 de novembro, então, escreveu para essa comunidade uma carta extensa na qual trazia orientação e pacificação, usando nela energia persuasiva e recomendando àquele povo paz, humildade e obediência à hierarquia eclesiástica, que havia sido definida em diversos graus, diáconos, presbíteros e bispos. Por meio desta intervenção de São Clemente, percebemos que, além de bispo de Roma, ele se sentia também responsável e com autoridade sobre as demais igrejas. Além disso, a esta altura é necessário salientar que ainda era vivo o apóstolo São João, o que nos deixa concluir que o primado não somente era uma ideia que nasceu em circunstâncias favoráveis, mas que, sim, teve convicção clara desde seu princípio. Até mesmo porque, se não fosse assim, São Clemente nunca teria se metido onde não era chamado. Segundo uma tradição, São Clemente teria terminado sua vida sendo martirizado. São Clemente I, rogai por nós. Amém. Oração. Na oração para o Santo do dia 23 de novembro, pedimos a Deus misericórdia, perdão pelos nossos pecados e que ele traga concorde e paz para nós e também para todos os habitantes do universo. Assim, com fé, oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus de toda carne, que dás a morte e a vida, que abatei a insolência dos orgulhosos e frustrai-se as maquinações dos povos, vinde em nosso auxílio, ó Mestre. Matai a fome dos indigentes e libertai aqueles que entre nós sucumbiram. Deus bom e misericordioso, esquecei nossos pecados, erros e quedas. Não leveis em conta as faltas dos nossos servos e servas. Dai-nos a concórdia e a paz, não só para nós, mas também para todos os habitantes da terra. É de vós que os nossos príncipes e os que no mundo nos governam recebem o poder. Dai-lhe saúde e paz, concorde e estabilidade. Dirigi os seus propósitos pela senda do bem. Só vós podeis fazer tudo isso e conceder-nos ainda maiores benefícios. Nós o proclamamos em nome do sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo, por quem vós seja dada a honra e glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém.